Fala o que você acabou de fazer! Fala o que você acabou de fazer! Fala! O que você acabou de fazer! É Pum? Você acabou de fazer Pum? É! Você acabou de fazer Pum, é? É! Fala, Fisposinha! É, Fisposinha! É! Que carinha só pega essa, hein? Carinha só pega! É! Tá olhando pro celular? Carinha só pega! É! É! Você acabou de fazer Pum? Você acabou de fazer Pum, é? É! Eu fiz essa carinha assim, gotosa! Ah! 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 O que você fez depois? Mostrando a língua, que feio Um biquinho gostoso Fala oi Oi Fala oi 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 Tá com chaninho? Tá com soninho Soninho gostoso Quem tá lá pro celular, hein? Você já gosta? É? Ai caramba, cadê o neninho gostoso? É? Cadê o neninho gostoso? Tá bravo, né? Quem tá lá pro celular, hein? Fiquei pão Que eu quero ficar sem filmar Tchau